Então quer dizer que a igreja ainda não foi cancelada? Não. E o padre João está certo, Laura. Nós precisamos esperar para ver se é mesmo definitivo. Mas claro que é, mãe. Isso quem tem que dizer é a Regina, minha filha, não nós. Mãe, nós temos que convencer a Regina a não aceitar mais o Maurício. Laura, eu acho que nós não devemos forçar as coisas. Mas é para o bem dela, mãe. Dona Laura, tem uma amiga sua lá fora, querendo falar com a senhora. E essa amiga não tem nome? Ela só disse que é uma velha amiga. Manda ela entrar. Ela não quer entrar. Boa noite. Isso é que você fez envolvido do meu marido. E isso é para você ser culpado do Leandro está morto. Como a senhora se atreve a bater na minha filha? A tua filha não vale nada. Ela teve um caso do meu marido, agora ele está morto. É verdade o que ela está dizendo? Responda lá, não. A mulher da senhora disse que essa mulher é louca. Está embora daqui? Me deixe em paz. Eu chego por Deus que mais cedo ou mais tarde Você vai pagar por tudo que você fez, tudo. Quem é o Leandro? O que significa isso tudo? Minha mãe, eu já falei. Essa mulher é louca. O que mais você quer que eu diga? Quero que você diga a verdade, Laura. Solta bem aqui, Laura. Laura, estou falando com você. Fala. Dona Berenice, tome logo esse chá. Vai lhe fazer bem. Eu não quero nada. Tia, conta o que aconteceu. Ai, minha filha. Eu devo ter cometido um pecado muito grande para Deus estar me castigando desse jeito. Não diga uma coisa dessas, tia. É, mãe. Você está exagerando. Fora daqui, Laura. Eu não quero ver você na minha frente. Mãe, eu não tenho culpa de nada. Eu já disse para você sair daqui. Até que eu tenho vergonha de ser a sua mãe. Laura, cuida dela. Claro, filha. Calma, dona Berenice. Vamos tomar um chavinho, vai? Viu só? A minha mãe está passando mal e ela prefere ficar do lado de qualquer pessoa. Menos do meu. Laura, você precisa falar a verdade. O que houve com a Julieta? Ai, Regina, foi horrível. Ela esteve aqui em casa, gritou comigo e me deu um tapa na cara. Não, mas por quê? Ela me acusou de ter um caso com o Leandro. A minha mãe estava perto e você viu como ela ficou. Como é que você queria que ela ficasse? Ai, Regina. Me ajuda a convencer a minha mãe que não é verdade. Se você falar com ela, com certeza ela vai acreditar. Não, Laura. Eu não vou mentir para ajudar você e nem para ajudar ninguém. Eu não gosto de ver minha tia sofrendo, mas isso não é motivo para eu enganá-la. A Julieta acha que eu sou culpada pela morte do Leandro. A minha mãe vai começar a achar a mesma coisa. Então vá até lá e fale a verdade para ela. Já está na hora de você enfrentar os seus problemas, porque eu estou cheia com os meus problemas, Laura.